Será que em 2017 já poderemos ter celulares dobráveis? Rumores publicados pelo Etnews indicam que a Samsung já vem trabalhando em um modelo dobrável há 3 anos. Relatos mostram que o aparelho deve ter 5 polegadas quando estiver dobrado e 7 polegadas no formato aberto. Relatos mostram que o aparelho deve ter 5 polegadas no formato aberto. Para que tudo isso possa ocorrer, a Samsung vem investindo bastante em telas OLED, que são mais finas do que LEDs comuns e permitem um pouco mais de flexibilidade. Ainda falta que a Samsung termine de desenvolver e ou adaptar a parte eletrônica do aparelho, patentear alguns desenvolvimentos e outras partes burocráticas, para que o aparelho possa ser lançado e ir às lojas. Estima-se que os primeiros smartphones dobráveis da Samsung cheguem às lojas no início de 2017. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma